Eu vou descer o passeio. Tiro de sniper. Tem um cara dentro da casa de TC. Acho que são eles só. A gente não tá na safe. A gente não tá na safe. Eu sei que tem um cara dentro da casa ali velho. Agora tamo. Valeu. Eu não tenho nada pra conseguir. Rápido, rápido. Nossa. Nossa. Tem um carro de cheiro velho. Holy shit. Ele tá rushando. Ah, dá cobre aí, por favor. Tem um medkit aqui. Não usa. Tô usando um andar. Tem um medkit. Tem granada velho. Não. Tem lança granada. É aquilo que dá. Tem. Elezani, elezani Cuidado, cuidado Do outro lado lá A safe chegaram Boa Boa, moleque Caralho, eu matei oito Matei nove Caraca Essa foi boa Mano, esse final foi m...